Salve professores com a paz do Senhor, mais uma vez aqui, mais uma pré-aula do maternal pra vocês. Hoje, a lição de número 9, que tem por título, Deus envia água e comida. E aí, nosso texto bíblico de hoje, ele é um pouquinho extenso, mas eu insisto com vocês que, por favor, leiam na Bíblia. É muito importante. Quando vocês leem na Bíblia, vocês pegam o texto completo. E aí, você estando com o texto completo, você sabe, mas tia, minha lição, meus alunos são do maternal, eu não preciso explicar tão direitinho pra eles. Mas, gente, a Bíblia, ela é alimento, então vai servir pra você. Às vezes, quando alguém vier pedir uma palavra, você não vai dizer assim, ah, no deserto Deus mandou água, Deus fez assim. Não, você vai saber como foi que Deus fez, como foi que Deus agiu naquele momento. Então, é muito importante que você, como professor, venha lendo a Bíblia. Eu não sei se você tem uma carteirinha de professor, mas na minha carteirinha de professora diz assim, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Que é, inclusive, um versículo. Eu agora não estou lembrada onde ele fica escrito, mas aí que você se dedique. Que você possa lembrar, não, eu preciso, eu preciso aprender mais. Eu preciso buscar mais. A gente, quando vai preparar a nossa aula, a gente lê a lição, a gente procura algo na internet, a gente procura um jeito, um meio de facilitar a vida de vocês, mas aí vocês também precisam se preparar. Se aqui a gente já deixa um vídeo com tudo pronto, com várias opções, mas pelo menos a parte da leitura bíblica. É muito importante que vocês leiam, porque isso a gente não pode fazer por vocês. O conhecimento que vocês vão adquirir lendo a Bíblia, você que tem que ler, você que tem que buscar, tá bom? Então, eu creio que você vai ler. Moral de Deus envia água e comida. Espaço dos alvos. Que a criança creia que temos um Deus que supre as nossas necessidades. Essa semana, eu fui fazer uma visita. A gente visitou, eu também trabalho com adolescente, e a gente visitou uma adolescente. E os pais dela estavam lá. E nisso, eu comecei a falar com eles, fui levando por onde o Senhor me levou os versículos, e ali eu disse, o Senhor não tem deixado faltar nada. E eu percebi que não era bem isso. E aí, o pai fez alguma coisa assim, e eu disse, mas olha, o Senhor tem deixado faltar algo de importante, algo de necessário. O Senhor tem suprido todas as duas necessidades. E realmente, ele balançou a cabeça que era, tipo, pode ser que alguma vez na minha vida, já faltou carne na minha casa. Mas a gente tinha arroz, a gente tinha feijão, a gente não passou fome. Porque o Senhor cuidava da gente. Faltava uma coisa, mas tantas outras coisas o Senhor estava cuidando. Então, não tinha por que a gente reclamar de uma coisa. A gente tinha muito mais coisas para agradecer. Então, seja grato nessa manhã, tarde ou noite, não sei o horário que você está assistindo esse vídeo. Mas seja grato, porque o Senhor, ele é aquele que está suprindo a sua necessidade. Eu não sei se ele está suprindo de tudo aquilo que você quer. Mas eu tenho certeza que o Senhor, ele está suprindo aquilo que você precisa. Aquilo que você necessita. Eu tenho certeza que o Senhor está cuidando de você. Então, que a gente consiga passar isso para os nossos pequenos. Espaço da professora. Circunstâncias difíceis ocasionam estresse. Reclamar é uma reação natural. Na verdade, os israelitas não queriam voltar para o Egito. Eles queriam que a vida fosse um pouquinho mais fácil. E quantas vezes a gente não quer, né? Ai, Senhor, queria tanto que fosse mais fácil. Queria tanto que essa luta passasse. Queria tanto que isso acabasse. Mas é só até aqui. O Senhor, ele sabe quando dá o fim. Quando dá o ponto final. Então, apenas pensavam no modo mais fácil de escapar. Quando você estiver pressionada, resista à tentação de fugir rapidamente. Aí, eu fui e completei aqui com a minha letra. Apenas confie. Porque o nosso Deus, ele é aquele que sabe a nossa necessidade. Ele é aquele que conhece o nosso futuro. Ele é aquele que sabe do que a gente precisa. Então, que você possa confiar. Confiar no processo. Porque o Senhor, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe por onde vai nos levando. Espaço de convivência. Disponha sobre a mesa uma jarra com água filtrada. Garrafas de água mineral. Em formato de tamanhos diferentes. Copos plásticos, bacia. E aí, eu não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Eu trouxe algumas garrafinhas normais. Eu quis trazer uma diferente. Uma rosa, mas eu não achei a tampa. Aí, eu não achei que ia ser legal trazer sem a tampa, né? Então, eu trouxe essas aqui que são iguais. Mas, para a gente levar essas garrafas para a nossa sala. Se você puder levar uma jarra, a que eu tenho, ela é de vidro. Eu vou ver se eu vou levar para a minha aula. Mas, eu não trouxe para cá porque a gente vem... Eu não moro perto do estúdio. Então, para trazer, poderia ser que quebrasse no caminho ou até na volta. Então, mas a gente conversando aqui dá para vocês entenderem o que a lição vai pedir. Então, algumas garrafas. Essas eu trouxe. Então, bora lá. Recebem as crianças, oferecem água para beber. Sugira que molhem as mãos na bacia. Perguntem como bebem água em casa. Se compraram de garrafão, se filtraram, se fervida. E aí, você fala. É muito bom termos água fresquinha, não é? É bom quando a gente está com sede, a gente poder beber. Comente que nem todo mundo tem água. Porque a gente sabe que em alguns lugares do nosso país até, as pessoas têm dificuldade de água, não tem água potável para beber, muito menos água mineral. Então, a gente vai comentar isso com eles. Talvez eles não entendam a princípio, mas a gente vai comentar que nem sempre alguém vai ter água. Explique para os seus alunos que o povo de Deus, esse aqui vai ser o povo de Deus, precisou atravessar um deserto. E no deserto não tem água. E aí, você pode explicar para eles, geralmente, quando eu falo de deserto, eu pergunto quem já foi à praia. Vocês já foram à praia? Quem já foi para a praia? Então, como é a praia? Aí, eles vão dizendo que tem arreia, que tem não sei o que. E eu fiz, pronto, o deserto é igualzinho à praia, só que não tem mar. É só areia. Você olha para um lado, areia. Olha para o outro, areia. Olha para frente, areia. Olha para trás, areia. E aí, eles entendem como é o deserto. Então, você vai explicar que eles estavam no deserto e eles não tinham água. E aí, você vai dizer assim, explique para os seus alunos que o deserto não tinha água. Mas, Papai do Céu, não deixou faltar nada para o seu povo. Deus providenciou água, alimento e também uma nuvem para proteger eles do sol. E também uma coluna de fogo. A nossa lição vai dizer uma nuvem. Mas aí, vocês sabem porque vocês leram a Bíblia que não é uma nuvem à noite. E à noite era uma coluna de fogo que aquecia as pessoas do frio. E também, por ser fogo, espantava os bichos, cuidava deles, protegia. Então, se você puder... Hoje eu não trouxe. Eu assisti essa aula, porque eu já gravei essa aula. E quando eu gravei, eu trouxe uma coluna de nuvem. Eu peguei um rolinho de papel toalha e colei algodão. Aí foi a minha coluna de nuvem. E fiz uns foguinhos também e trouxe como coluna de fogo. Então, dá para você confeccionar. Não é muito difícil. Por isso que eu optei por não trazer, que hoje eu trouxe outras coisas. E aí, como eu já disse na aula passada, quem assistiu no Espaço do Louvô, eu estou sugerindo para vocês Milagres no Deserto. De Minha Vida é uma Viagem. Porque ele vai falar dos milagres que aconteceram no Deserto. Então, vai falar da nossa história de hoje. Então, é uma canção que se encaixa bem. Eu espero que vocês usem. Então, quem usar, me marca no Instagram. E aí, vamos agora para o espaço da Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vocês sabem que tem outras versões, né? Que dizem assim, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Mas a gente vai usar, nada me faltará hoje. Ele pediu para a gente trazer uma ovelha. Da outra vez, eu não escrevi os versículos na ovelha. Eu trouxe uma ovelhinha também, feita de papelão. Coladinha de algodão. Se vocês quiserem assistir a outra aula, vocês podem colocar aqui na lupinha do YouTube. Aí, coloca assim, lição 9, maternal e adalp, segundo trimestre de 2022. Ou então, maternal, aula 9, 2022. Vai aparecer, tem a minha foto. Fica fácil para vocês assistirem também, se quiserem somar mais alguma coisa. Porque eu tentei fazer algo diferente. E aí, está aqui nossa ovelhinha. A gente sabe que eles não sabem ler ainda, mas a questão do versículo escrito ajuda a gente. Nos ajuda os professores. Então, está aqui. Ele fala, O pastor cuida das ovelhas, não deixa que nada falte para elas. Ele não deixou falta água, nem comida para todos que estavam no deserto. Quem crê no Papai do Céu, ele não vai deixar faltar nada do que precisamos. Aí, aquele negócio. Não é que o Papai do Céu não vai deixar faltar nada. A gente vai ter o carro do ano, vai ter os melhores sapatos, melhor do que o Pai do Céu. Não. Ele vai, ele não vai deixar faltar nada do que precisamos. Aquilo que a gente precisa, o Senhor vai nos dar. Então, não adianta você estar olhando para uma coisa que você sabe que é desnecessário, mas que você quer. Ai, Jesus, a tua palavra diz que o Senhor me apaixonando e faltará. Mas eu queria tanto tal coisa, eu não tenho. Não. Porque aquilo que você precisa, analise. Aquilo que você precisa, o Senhor, ele te dando. Então, vamos lá para a nossa história. Eu trouxe hoje para a nossa história, como eu disse na lição passada, eu esqueci os visuais e eu estou gravando no mesmo dia. Então, não trouxe hoje, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Olha. Eu trouxe o deserto. Aqui, você vai mostrar para eles, que é que nem a praia, né? Que eu estava dizendo que não tem água. E o povo estava andando no deserto, andou, andou, andou. E aí, eles encontraram uma fonte de água. Olha para aqui. Aí, você corta, tá? Para poder ficar quatro visuais separados. E aí, eles encontraram uma fonte de água, mas essa água era amarga, era ruim. Você pode até colocar em uma das garrafinhas um pouquinho de vinagre, só um pouquinho, levar aqueles copinhos de café e servir para eles, bem pouquinho, porque eles não vão tomar. E aí, essa água está gostosa? Não, né? Está ruim. E agora, para fazer o quê? Aí, Moisés. Ó. Esse último visual aqui tem Moisés, tem um galhinho e tem as codornizes que a gente vai usar para o nosso histórico de hoje também, tá bom? Aí, você vai pegar esse galhinho aqui, que a gente já deixou aqui na lição, e vai jogar nessa água. Aí, quando você jogar nessa água, eita! Já pega outra garrafa. Eita! Que agora a água ficou boa! Essa plantinha que Jesus mandou, que Deus mandou ele colocar, menino pro... É, ajeitou a água e dá para eles verem que realmente está boa. E aí, eles vão participando da aula. E aí, na última, gente, Deus mandou o maná também, né? Aí, vocês têm as codornizes e o maná. Então, a gente vai agora para outra sugestão de aula. É, você pode levar novamente o polvo, né? Que a gente já falou sobre isso semana passada. Semana passada, eu trouxe três Moisés, né? Três ideias, sei lá, modelos. É, esse aqui, de rolo para a toalha. Esse aqui, e esse aqui que fica em pé. Qual é a minha sugestão com vocês? O bonequinho que você escolheu para ser o seu Moisés da aula 8, usa novamente na aula 9? Porque como eles são pequenininhos, para eles entenderem que é a mesma história, é só uma continuação. que foi o mesmo Moisés, o mesmo povo. Agora, se for a lição, geralmente, quem dá a lição 9 é uma professora, a 10 já é outra, enfim. Mas vocês vão vendo o que é melhor para vocês. E caso vocês não queiram fazer assim, queiram trabalhar com seus alunos, eu trouxe essa ideia aqui para o maná. Vocês estão vendo esses baldes de pipoca? São todos de... Eu tenho. Minha filha tem uns 10 baldes desse, que é de pipoca, que ela ganha em aniversário. Esse aqui já está saindo, mas foi de um aniversário. Esse aqui também, esse aqui já foi da igreja. Está vendo? Aí, se você tiver tantos baldes de pipoca quanto eu, dá para reproduzir a cena do... da cena do... do Visual 4. Eu pensei em fazer pipoca para eles, eu colocaria um pano no chão, pano limpo, e colocaria essa pipoca em cima e daria os baldinhos para eles irem empanhando o maná. Eu acho que vai ficar muito interessante. Eu acho que eles vão gostar muito. E aí, gente, a gente já deu as nossas sugestões de hoje. Eu espero ter ajudado vocês. E ainda tem aqui um pedacinho, né, para a gente terminar. Espaço das artes. Distribua a massinha de modelar para as crianças e sugira que elas modelem os alimentos que elas mais gostam. Então, eu nem trouxe outra sugestão porque eles amam massinha. Então, essa aqui é uma atividade que eles vão gostar bastante. Então, vocês podem fazer isso, tá bom? E mostrar que Jesus não deixa faltar nada, né? E o Senhor vai suprir a necessidade. O Senhor vai suprir toda necessidade também durante essa semana. Apenas confie, porque o Senhor, Ele é aquele que cuida, tá bom? Então, que Deus abençoe. Por favor, deixa um like nesse vídeo para eu saber que estou fazendo tudo direitinho. Deixa aí um comentário. E que Deus te abençoe. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, tá bom? Até a próxima. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua arroba eadalp.org.br celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto